A Polícia Militar de Minas Gerais publicou o edital do concurso público que vai selecionar candidatos ao curso de formação de soldados para 2024. Em todo o estado são oferecidas 2.901 vagas. Para a sétima região da Polícia Militar, sediada em Divinópolis e que engloba mais de 40 cidades do centro-oeste de Minas, há 252 vagas, sendo 227 masculinas e 25 femininas. As inscrições com taxa no valor de R$ 101 começam no dia 8 de janeiro e vão até 6 de fevereiro de 2024 e são feitas exclusivamente pelo site da Polícia Militar de Minas Gerais. Para se candidatar à vaga é preciso ser brasileiro, ter entre 18 e 30 anos e possuir curso superior, além de outras exigências disponíveis no edital. Não haverá oferta de vagas para pessoas com deficiência em função da natureza do cargo. A remuneração básica inicial é de R$ 4.360. Após a formatura, a carga horária semanal de trabalho será de 40 horas. O concurso se divide em três fases. A primeira será no dia 10 de março com a aplicação de prova objetiva. A segunda fase, a de avaliações psicológicas, físicas e de saúde. E a terceira será a avaliação física militar. O resultado e a convocação para matrícula estão previstos para o dia 25 de outubro de 2024. O resultado e a convocação para matrícula está previstos para o dia 25 de outubro de 2024.